E essas palminhas quero ver agora para acabar, muito bom dia, olá! Estou-se a viver sem medo de despertar Sem ter queixas nos lóbulos, sem tristezas que lhe entrar Eu quero ver essas bandeiras todas lá em cima, não vejo nada, olá lá! Para salvar o mundo mais forte Se a viver com o direito de despertar Quem não tem a ver expulidão toda em cima Vá lá, toda a gente! E se nos levantar Toda a gente comigo! Em queira preta, em queira porta Em queira rua demora a violência A bandeira branca Nas estrelas Aqui no Parê sabe-se ver esta bandeira A bandeira branca Brincadinha Em cada estrada, em cada caminho, em cada fronteira Com mais ao lado, sobre as areias Que sejam brancas neste mundo As bandeiras, as bandeiras lá em cima e as mãos do ar! Querem ver? Vá lá! Começados de olhar Como o céu se ao escurecer mais no fundo Tantas vezes com uma difícil mortal Estão-nos a acabar com o mito para sempre O que ganha do que perdo Se os dois perdem voal E nós que pensamos que esta vida Se vive com o direito de desfrutar Vamos a sair dessa mania Porque o PS vai ganhar A bandeira branca Em cada ilha Em cada estrada, em cada termino, em cada fronteira Há saudade Sobre as areias Que sejam brancas neste mundo As bandeiras E agora só quero ver essas mãos lá em cima E as bandeiras para tirarmos a fotografia, não é? Olá, toda a gente Pegámos as mãos lá em cima Bandeira branca Em cada porta Em cada estrada, em cada estrada Em cada caminho Em cada mar A bandeira branca E as estrelas Porque o plenácio no domingo Vai ganhar Obrigado! Obrigado!